Um adolescente de 14 anos foi detido no bairro Gomes, na cidade de Barretos. Quando o jovem avistou o carro da polícia que se aproximava da creche do bairro, tentou fugir. Durante o flagrante, a polícia apreendeu um pino de cocaína. Questionado, o garoto disse à polícia que estava com 16 pinos do entorpecente e que havia vendido a 10 reais cada, restando apenas um. A equipe do canil foi acionada para verificar se ao redor do local ou pela vizinhança drogas teriam sido escondidas, mas nada foi encontrado. Diante dos fatos, nós conduzimos até a delegacia, apresentamos o caso ao delegado. Ele entendeu por ser o tráfico diante da confissão do menor e elaborou, autuou ele no artigo 33, apreendendo o menor. Embora atuando no tráfico, o jovem não tinha passagem pela polícia. Embora ele tenha só 14 anos, mas aparentemente já faz algum tempo que ele está no tráfico, a família, ele já está dando bastante trabalho à família, inclusive a família veio nos reclamar a respeito do seu comportamento. Então, embora ele tenha só 14 anos, a gente ainda não o conhecia.